Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã do dia 22 de 2013, pré a última abertura de mercado antes do Natal. O vídeo da organização do canal aqui na descrição desse vídeo, como sempre, ajuda a entender o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve o fechamento de ontem positivo para o portfólio. Dá o volume misto entre os ativos, alguns ativos com maior volume, outros com menor. Acontecimentos nós temos aí bem poucos. Estamos aí na véspera do final de semana de Natal, então pouca coisa acontecendo. A gente tem a DOTS aprovando o grupamento de ações, de 10 para 1. O IPO da análise, analisando ali a DOTS, análise do IPO, desculpa, análise do IPO da DOTS, analisado no canal, feito no canal, está no canal disponível. O Campus Neto confirmando novamente, mais uma vez, a queda de pelo menos meio ponto percentual pelas próximas duas reuniões do Copom. Então, alinhado ali com o que a gente espera, a continuidade da queda dos juros. Os ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, quinta-feira, o grupo Caso Bahia, a InfraCommerce, a Zemp e a Pargatas. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Feliz Natal, holidays, como vocês quiserem chamar. E nos vemos nas análises, vemos hoje ainda no Compondo a Tese. E as análises no final de semana e possivelmente short e real no meio do caminho. Valeu, galera. Beijão!